E aí galerinha do canal, beleza? E aí galera do Facebook, convido vocês aí a conhecendo o percurso que eu costumo fazer bastante E aí vamos filmar aqui, tudo com essa câmera 360, tá? E é um... tô saindo agora, tô saindo de Nilópolis, a gente tá passando aqui Pesquita, que é a Baixada Fluminense Como a minha casa, que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro São 40 quilômetros e... vamos lá Vim gravando aí tudo em 360, a partir de agora vai ter muito quadro em 360 aí no canal E aí você fica à vontade pra... tá escolhendo o que é que você quer assistir Tá? Eu vou falando aqui, conversando, batendo papo aí com vocês E vocês vão... vendo aí, né? Olhando a rua, olhando o movimento, olhando a minha cara, olhando o carro Se vocês tiverem a fim de assistir, a ideia é essa Né? Que vocês... sintam-se como se estivessem aqui comigo, do meu lado E livres pra... observar tudo o que vocês puderem aí 360 graus Tá? Isso vai dar uma... uma nova pegada pro canal E... é um quadro aí que vou fazer bastante, bastante vídeo Tá? Trazendo muita novidade, muitos lugares inusitados aqui do Rio É... uns lugares turísticos também Muita gente que acompanha o canal É... que tem curiosidade de saber, que não conhece o Rio de Janeiro Então, vai ser uma forma bem bacana de a gente estar interagindo aí E... trazendo esse conteúdo aí pra vocês Tchau, tchau, tchau Obrigado.